E aí pessoal, Bruno do Escolha Segura falando, e eu fui atrás para descobrir quais são os melhores celulares para selfie. Eu encontrei três modelos, e eu vou falar deles hoje. Eu fui atrás de alguns celulares com câmera para selfie, e apesar de lá fora terem bastante opções de celulares com câmera acima de 5 megapixels, aqui no Brasil eu encontrei só três modelos. Para começar, tem o Zenfone Selfie, que é um equipamento que não só tem uma câmera de 13 megapixels, como ele conta com algumas funções bastante interessantes para quem quer tirar autorretrato. Então você pode desenhar um S e ele já ativa a câmera frontal, pronto para você tirar foto. Ele tem o botão atrás, e também tem foco e regulagem de luz na câmera frontal. A câmera traseira dele também é de 13 megapixels, e a configuração do celular também é muito boa, porque ele tem 3 GB de RAM, processador octa-core, uma resolução de 1080p, e a tela dele é de 5,5 polegadas. Então ele é bem completo pelo preço que ele está tendo. O segundo modelo é a Xperia C5 Ultra. Diferente dos outros modelos que a gente vai ver aqui, a tela dele é de 6 polegadas. Ele também tem uma câmera de 13 megapixels frontal, mas ele não tem tantas funcionalidades como o Zenfone, focados para esse público que quer tirar autorretrato. Ele também conta com uma boa configuração, então ele tem 2 GB de RAM, tem processador octa-core, a tela dele também é de 1080p, e ele tem 16 GB de memória interna, o que ajuda bastante a ter espaço para tirar fotos, né? Por fim, a gente tem o LG G4 H815, que é um modelo que é um pouquinho mais antigo do que esses, e não é exatamente focado para autorretratos. Ele é só um equipamento tão bom, que a câmera frontal dele é de 8 megapixels, acima do padrão. Ele também tem 3 GB de RAM, a tela dele é um pouquinho melhor, com uma resolução de 2560x1440 pixels, e ele também tem 32 GB de armazenamento, e por aí vai. Enfim, ele está com o preço um pouquinho mais alto que os outros, mas também é uma boa opção, principalmente em quem quer mais performance e um pouquinho menos de autorretrato, né? É isso, esse foi um episódio rapidão, e tinha 3 modelos, eu falei os 3 modelos. Se você gostou de algum deles, tem o link na descrição com o preço, se você comprar por aqui, isso ajuda o canal a trazer mais informação. Dá like, dá subscribe, que vai aparecer aqui daqui a pouco, manda para quem está querendo comprar outro celular, e é isso, aparece aqui de novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho